A implementação aí do segundo dia da abertura da Copa Sertão de Motocross Gustavo Amaral Aí o box aí do Tales Natan, Atelo Brito João Vitor também tá por aqui montando seu box Galera ali bem movimentada da área de box naquela região ali Galera do Juazeiro Ceará, todo mundo aí do Ceará presente O Índio já tá por aqui Bruno Alencar Thomas Cariúis Essa é a movimentação Rodriguinho, Elston Luiz também já chegaram Estão lá na outra parte do Da pista ali da área de box Certo, pista Teve a manutenção feita por Deus Molhou, foi molhada na madrugada aí Tá perfeita pra prática da modalidade E é isso aí Tamo ligadinho aí Nesse segundo dia Da abertura da Copa Sertão de Motocross Daqui a pouquinho, motos na pista E a gente volta com mais informações S2 Sport Como sempre O olexote da notícia O que é a gente vai fazer 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 a gente